Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e vamos falar de um perfume hoje bombástico, nacional Um perfume muito top gente, perfumaria artesanal brasileira, coisa de primeira, perfumaria de nicho, coisa top mesmo Vamos falar do perfume hoje da marca Amberfig, o perfume papiro Galera, esse perfume é muito show e esse vídeo tá top, vale a pena você assistir até o final E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai Olha só galera, eu ouvi muita gente falar da Amberfig já há algum tempo Então resolvi adquirir os perfumes papiro e o perfume vive la fete que está aqui E olha só galera, eu tenho esses dois aqui no formato de frasco tá, esse frasco aqui é de 30ml tá bom E tô muito, muito feliz com as minhas aquisições Eu tô apaixonado pela marca Amberfig cara, eu não conhecia essa marca Ela é uma marca brasileira e eu fico muito feliz cara em saber que na perfumaria brasileira, na perfumaria nacional Nós temos uma qualidade que é a Amberfig, que é uma marca de nicho Que não perde em nada pra nichos importados tá Esse perfume aqui, o vive la fete, eu tô apaixonado por ele O papiro também e vai ter resenha desses dois perfumes neste mês de dezembro Eu também adquiri vários decantes, mas não consegui sentir quase nada ainda Só consegui sentir esses dois bem E já trouxe pra vocês hoje uma resenha bem detalhada do papiro Inclusive tá tudo anotadinho aqui ó, tá Bastante coisa ó, três páginas de anotações Realmente bastante coisa legal Que eu marquei aqui, foram as impressões que eu tive e marquei pra vocês Quero já adiantar também que tá rolando o cupom de desconto Que eu consegui pra vocês assinantes aqui do canal, lá no site da Amberfig Então o cupom é o cheirosos do Youtube O cupom vai dar 10% de desconto pra vocês Então quem quiser conhecer os decantes da Amberfig Ou se não os frascos É só inserir o cupom de 10% off cheirosos do Youtube Pra comprar decantes ou frascos da Amberfig E essa é uma daquelas marcas que eu, Luiz Jordão, quero recomendar pra vocês Gente, aqui a gente tem perfumaria de nicho, perfumaria de alta qualidade É, vamos começar essa resenha pelo final Eu sempre falo de fixação e projeção no final Mas eu quero falar no começo Porque esse daqui é um dos pontos positivos E um dos grandes destaques desse perfume Dá uma olhadinha no que eu escrevi aqui ó Fixação, 14 horas mais mais Projeção, 3 horas mais Eu coloco assim É, pra ser modesto Porque eu não posso também falar Que o perfume, vamos supor, fixou 20 horas, né Que depois não fixa em alguém O pessoal vai me cobrar Mas eu vou dizer pra vocês aqui, tá A minha experiência pessoal É, eu fiz um vídeo ao vivo esses dias Coloquei esse perfume na minha mão Eu já tinha tomado banho, né E tal, fiz o vídeo Era noite, isso Eu voltei pra casa dormir Eu gravei o vídeo 8 horas Acordei no outro dia, tal Na hora do almoço, tipo assim Ainda conseguia sentir o perfume na minha pele Então, na minha experiência foi mais de 20 horas Colocando perfume, dormindo, né Claro, né É, dormindo, tal Sem transpirar muito Mas, meu Incrível, cara Fixação não vai ser o problema nesse perfume Então eu coloquei aqui 14 horas Sendo modesto Considerando que você vai andar na rua Que você vai transpirar e etc Projeção Eu coloquei 3 horas também sendo modesto, cara Mas olha É um perfume que domina o ambiente Que chega chegando Que é hiper blaster mega bombástico, tá bom Então assim Começamos pelo final Só pra vocês terem ideia de como é essa fragrância Ó, dá uma olhadinha só na cor desse perfume, né Eu acho que a cor Denuncia um pouco É, a potência da fragrância Talvez você olhando essa cor E eu também me enganei No unboxing Quero já me retratar Porque eu falei no unboxing Que ele lembrava o Amber Wood da Roja Na verdade não, tá O perfume também não tem wood Eu também me enganei Quando você borrifa esse perfume Nos primeiros, vamos dizer assim Segundos ou minutos Ele dá uma impressão Que vai ser aquela coisa Hiper difícil Aquela coisa com super wood Aquele perfume super mega old school Mas graças a Deus Ele não caminha pra esse lado Porque se caminhasse Seria bem complicado até De usar esse perfume No nosso clima tropical Eu quero fazer um alerta grave Sobre esse perfume, tá Eu acabei de borrifar no papel Olha a cor que o papel ficou, tá Não borrife esse perfume Em camisas ou camisetas claras Ele vai manchar Então fica já esse alerta pra vocês Borrife ele na pele Quando você borrifa na pele Ele fica um pouco alaranjado Depois ele seca e some, tá Então a pele não vai manchar Mas evite também borrifar E sair ao sol, né Assim, logo de cara Dá um tempinho Espera ele secar Pra você poder sair, tá bom Bom, galera Esse perfume tem o nome de papiro Por quê? Primeiramente porque o perfumista David Magalhões Que é o criador da marca Amberfig Ele gosta muito do cheiro De livros antigos, né Que remete àquele papiro Aquele papel envelhecido E esse perfume Ele tem um conjunto de notas De cedros especificamente Notas de madeira de cedro São aqui, ó Cedro da Virgínia Cedro do Texas Cedro Atlas Himalaia E o cedro vermelho Esse conjunto de cedros Esse acorde de cedros Ele remete a um pouco O cheiro de folhas mesmo Ao cheiro de papel antigo Por isso que o nome dele É papiro, né E ele não Não existe a nota de papiro Mas esse conjunto de notas Remete em alguns momentos Ao cheiro de papel, tá A saída desse perfume aqui As notas de topo dele Ele abre com goiaba Lima da Pérsia Laranja doce E laranja Essa laranja doce Me lembra bastante A grapefruit Quando eu sinto esse perfume aqui Me dá uma sensação De grapefruit, tá Eu vou borrifar novamente Na minha pele Mais uma coisa Que eu quero falar pra vocês Esse perfume, gente Ele não fica legal no papel Caso você testar ele Em alguma fita olfativa Você vai ter uma decepção Quando você põe na pele É impressionante Como esse perfume Muda muito Do papel pra pele No dia do ao vivo Eu fiz no papel o teste Tá, eu gostei do perfume Só que assim Sentindo na pele Depois eu me apaixonei Tá Hoje eu posso falar Que eu sou apaixonado Por esse perfume E é uma fragrância Que dá pra usar fácil Dá pra usar tranquilamente Tá Não é um perfume difícil Beleza Ó Quando você borrifa Na hora que você borrifa Ele fica alaranjado Depois isso vai sumir Da sua pele Beleza É, então a abertura dele Vamos lá Bom, a goiaba Eu não sinto ela Tão, 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 tão Evidente assim Mas eu sinto um toque De goiaba Consigo sentir A laranja pra mim É o mais evidente Na abertura Ela é bem presente E logo no início Você vai sentir Tudo assim Ele vem muito forte Você vai sentir O couro que tá presente Aqui Que vem do fundo Você vai sentir Também aqui Aquela base É Com característica Meio chipré Que vem do músico De carvalho Você vai sentir Um terroso Do patchouli Tudo vem Muito forte Parece que ele vai ser Um perfume difícil No começo Mas suporte Os primeiros Cinco minutos Dessa fragrância E você terá Uma grata surpresa Após aí Já começou a sentar Mas após cinco minutos Agora ainda não Após cinco minutos O perfume vai acalmar E ele vai ficar Tranquilamente Usável É um perfume fácil Até de ser utilizado A laranja vai aparecer Com mais evidência O perfume vai começar A abrir um pouquinho E ele até traz Pra gente Muitos traços Eu até marquei Isso daqui também Que me lembra Um perfume Terre de Hermes Então aquela laranja Do Terre de Hermes Aquele toque amadeirado No fundo Vai trazer muitas Recordações Pra vocês Pelo menos pra mim Do Terre de Hermes E especificamente Do perfume Narciso Rodrigues Blé Noir Na versão Eau de Toilete Que ele é Um Terre de Hermes Cremoso Mais cremoso Mais encorpado Vamos dizer assim E um pouco mais Adocicado Então esse perfume Por ter essa característica Do Terre E por ter a goiaba Na abertura E o cedro vermelho Que ele tem facetas De verniz Frutadas Ele é como se fosse Um Terre de Hermes Mais frutado Mais aveludado E isso também me lembra O Narciso Rodrigues Blé Noir Então assim São dois perfumes Que eu amo Tanto o Terre de Hermes Quanto o Narciso Rodrigues Blé Noir E eu fiquei muito feliz Quando eu senti Esse perfume na pele E eu percebi Que ele acalmou E que ele foi Pra esse caminho Eu fiquei realmente Bem contente E muito satisfeito Com a fragrância Então A abertura já falamos Os cedros Eu já falei pra vocês Cedro da Virgina Que é aquele cedro tradicional Mais fresco É o cedro do Texas O Atlas Ele traz uma característica Mais carnal A uma escarada É um cedro até assim É um pouco mais animálico É o Himalaia O cedro vermelho Que foi o que eu mais senti Que ele tem facetas Que lembram pra gente Verniz Então aquela madeira Invernizada E também frutados Que se conecta Com a goiaba Da abertura É Bom Depois ele vai Ele vai aparecer pra gente Com a pimenta preta Que é bem interessante O gerânio Que traz um certo Uma certa suavidade Uma doçura No perfume E na base A gente vai sentir aqui O patchouli Que já é presente Desde o início O musgo de carvalho Também E um toque de couro Levemente Esfumaçado Que talvez Talvez Em alguns momentos Pra algumas pessoas Pode lembrar um pouco O Fahrenheit da Dior Mas assim Bem distante Tá Esse perfume Pode ter uma vibe Que remeta A old school A uma coisa antiga Mas ao mesmo tempo É um antigo Super renovado E aí a gente Entra na característica Do TR de Hermes Que ao mesmo tempo Que ele é um old school Ele é uma coisa Que parece que foi reinventado E ao mesmo tempo Ele passa pra gente Uma coisa moderna Tá Gente Eu gostei muito Mesmo Desse perfume Ele tem um preço Vamos dizer assim Teoricamente Um pouco elevado Mas vale Cada centavo E por que que vale Porque esse é um perfume Gente Eu vou rifar pra vocês Como eu usaria ele Que você vai fazer isso daqui Uma Duas Três Quatro Tá Você pode colocar No seu pulso aqui Cinco E seis E galera Acabou É isso que você vai usar Então assim O preço dele É barato Em relação Ao produto Tá Então assim Por mais que seja Um valor aí Aproximadamente De 200 reais Aí 169 Mais ou menos De 30 ml Compensa Cada centavo Porque é um perfume Que vai durar Muito mais Até do que Colônia de 200 ml Do que colônia de 100 ml Do que perfume Fraquinho Mais fresco De 100 ml Porque é um perfume De Que seja mais fresco Até de 100 ml Você acaba borrifando No mínimo 10 15 Até 20 vezes Pra conseguir ter um resultado E esse perfume aqui Você vai borrifar No máximo Cinco Seis vezes Tá Então É O resultado desse perfume Em questão assim De borrifadas Ele é muito mais eficaz Ele tem muito mais performance Olha Eu borrifei aqui Seis vezes E tô me sentindo Extremamente Perfumado A projeção dele É muito forte A fixação é muito forte Então galera Eu recomendo Cegamente De olhos fechados Eu recomendo pra vocês Esse perfume Eu não acho ele caro Eu acho que ele vale Cada centavo E pra complementar Eu já consegui Como eu falei pra vocês Um desconto Muito legal Que é o cupom Cheirosos Do Youtube Esse cupom Vai dar pra vocês Assinantes do canal 10% de desconto No site Da Amberfig Tudo isso que eu falei Está também aqui Na descrição Do vídeo Beleza Galera Falando um pouquinho De ocasiões Pra gente fechar Eu acho esse perfume Extremamente chique Extremamente elegante É um perfume Que vai muito bem Com social Com terno e gravata Até mesmo Com um social Mais despojado Pro dia a dia Executivo E tal Uma camisa aberta É uma calça de sarja Um sapato É uma fragrância Que vai muito bem Com ocasiões Que você quer Passar credibilidade Entrevista de emprego Uma reunião importante De negócios Um fechamento De negócio Sabe Assim Uma coisa Que você quer Passar seriedade Respeito Esse perfume Remete muito a isso Assim como O nome papiro O livro antigo Uma folha antiga Que é aquela coisa Que passa credibilidade Que passa respeito Eu acho que ele tem Tudo a ver Até com profissões Assim né Advogado Executivo Diretor Sabe Uma coisa assim É Séria Uma coisa que passa Seriedade E ao mesmo tempo Chique e elegante Pra um casamento É um bom perfume Pra eventos sociais Noturnos É um bom perfume Acho ele maravilhoso E com certeza Vai ter um lugar Especial Na minha coleção Pessoal Essa foi a minha resenha Do papiro Da Amberfig Amei conhecer esse perfume Aguardem que em breve Teremos resenha também Do Vivi Lafette Que eu estou Completamente apaixonado Também Da marca Amberfig Tá bom? Um grande beijo no coração E até a próxima Valeu!